Com as férias se aproximando, é só sair nas ruas que logo a gente vê o céu repleto de pipas. O Diego trouxe a garotada para se divertir nesse campo de futebol. Todo domingo eu venho aqui, estão meus dois meninos, meus primos, minha esposa, está todo mundo aqui. Mas além da diversão, é preciso tomar muito cuidado. No ano passado, o motociclista de 28 anos teve a metade da traqueia cortada com uma linha chilena. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Ainda no ano passado, uma coruja ficou ferida na asa por uma linha chilena. Ela foi resgatada e levada para o centro de triagem de animais silvestres do Ibama. Soltar pipa não é proibido. O que não pode é usar as linhas cortantes, como a linha de serol e a linha chilena. Aqui eles estão usando uma linha branca, chamada de linha R10, própria para quem gosta de soltar pipa. E eles estão também em um ambiente aberto, onde a pipa não tem o risco de chegar na rede elétrica. Para garantir que as regras estão sendo cumpridas, a GCM, Guarda Civil Metropolitana, lançou a operação pipa-sencerol. Os agentes apreenderam vários carretéis com linhas cortantes. O material foi apreendido e o indivíduo que estava com o material evadiu do local. Você pode verificar muito o pessoal soltando em portas de suas residências, o que seria nas ruas próximas de fiação elétrica, pela facilidade de evadir do local e já entrar dentro de suas residências. Quem for pego soltando pipa com serol, com linha chilena ou em locais proibidos, pode responder criminalmente. Normalmente as crianças que são identificadas com esse material são orientadas. Em casos que exigem maior atenção, a gente aciona o conselho tutelar e que será acionado automaticamente seus pais ou responsáveis. E se for adulto, será encaminhado para a delegacia. O Nicolas Miguel já aprendeu que usar linhas cortantes é proibido. O bom é essa linha e não pode usar linhas erradas, né? Porque pode acontecer um acidente de cortar o pescoço de uma pessoa.